E aí, molecada? Hoje tem, hein? Hoje tem hambúrguer, hoje tem pimenta, hoje tem queijo, hoje tem tudo pra ser delícia. Então, moleque, segura que hoje é X-ralapeno. Hoje é muito fácil, são poucos ingredientes e vai ficar um fodástico. Mano, se liga só, eu tenho aqui queijo prato, queijo mussarela, requeijão, parmesão, ralapeno e páprica defumada. Mano, é só misturar tudo, vai virar um creme de queijo, mano. Você vai ficar louco. Então, se liga aí, ó. Tem aqui, mussarela, já tá raladinha, queijo prato já tá raladinho, tá os dois juntos aqui. E aqui a gente faz o seguinte, requeijão. E ó, mexe a cadeira. Eu vou entrar aqui com páprica. Se você quiser, você pode usar páprica doce, páprica picante. Eu tô usando aqui a páprica defumada, que eu acho que dá um gostinho bem bacana. Eu vou colocar aqui um pouquinho de páprica, não precisa colocar bastante. E vamos mexer de novo. Isso aqui vai dar um gosto bem diferentão. E aqui eu vou colocar um pouquinho de queijo parmesão. Esse queijo parmesão eu ralei na hora. Não é aquele parmesão de saquinho. Isso daqui já dá um salgadinho diferente. Isso daqui dá outra textura. Isso aqui fica bem bacana, meu amigo. Olha só. E pra completar isso daqui, se o nome é X-ralapenho, eu tenho aqui ralapenho em conserva. Eu dei uma picada nele e acrescenta aqui, ó. E aí vai de acordo com o seu gosto. Ó, Ferroni, eu não acho ralapenho na minha cidade. Cara, você pode usar aquela pimenta calabresa seca. Você pode usar pimenta dedo de moça. Você pode usar pimenta malagueta. Só que daí faz o seguinte, abre a pimenta, tira a semente, pica e coloca pouco, porque vai ficar bem ardido. E a ralapenho, ela não é tão ardida, tá? A ralapenho é uma pimenta mais tranquilinha. Olha só. Você tem duas opções. Ou você coloca ele em cima do hambúrguer, perto de tirar o hambúrguer, pra ele dar uma derretida. Ou então, você faz o seguinte, já coloca ele direto no pão, que o próprio calor do hambúrguer já se encarrega de derreter esse queijinho, que fica maravilhoso. Então agora, a gente vai modelar nosso hambúrguer. Eu tenho aqui, olha só, patinho com contrafilé. Cara, Ferroni, você só usa patinho com contrafilé? Cara, fala mais de blend, cara. Eu uso patinho com contrafilé porque, pra casa, eu acho que é o blend mais suculento que tem. Agora, você é dono de hamburgueria, você quer fazer isso pra comercializar? Aí, amigão, são outros 500, vem novidade que a gente vai fazer pra você. Então, fique esperto que, em breve, tem coisa pra você que é dono de comércio. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma bolinha. Vamos lá, que antes de eu modelar esse hambúrguer, você deve estar aí se perguntando, caralho, Ferroni, você tá parecendo um maluco lá do Village People? Tá longe disso, não é não? Vamos tirar um pouquinho desse ar. Eu já deixei ali o bichão funcionando, que agora é tudo na churrasqueira. E aqui não tem muito segredo. Vamos modelar nosso hambúrguer. Colocar um pãozinho ali, pra dar uma tostadinha. E a gente vai acrescentar o nosso cheese jalapeno. É muito fácil esse hambúrguer. Esse daqui não tem segredo. Eu não vou nem fazer no ar, eu vou fazer ele bem rusticão. Esse creme de queijo tá sensacional. A receita de hoje foi muito simples, muito fácil. Então faz o seguinte, você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Deixa seu like, deixa seu compartilhamento. Se você perdeu algum vídeo, tem dois aqui que eu indico pra vocês. Um abraço.